Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez, hoje é dia 16 de fevereiro de 2021, estou aqui na reta final da minha caminhada, isso aqui é o meu oitavo arranjo, comecei sexta-feira, passada a tarde e esse é meu oitavo arranjo, mais uma música do José Constantino, a música curiosamente chamada Tamanduá, está aqui a partitura e mais uma vez o arranjo é do Edson Cunha, foi escrito para dois altos, dois tenores, um barítono, quatro trompetos, quatro trombones, sendo um deles um trombone baixo, baixo e percussão. Veja só, eu achei muito interessante essa melodia e também o processo de abertura de vozes, a organização da harmonização em bloco, então resolvi manter tudo o que o Edson escreveu nos saxofones e os trompetos e trombones, eu tive que fazer umas pequenas modificações com relação à quantidade de notas, tendo em vista que ele escreveu para quatro metais, quatro trompetos e quatro trombones, e o nosso arranjo aqui, a nossa proposta é escrever arranjo para, escrever para três trompetos e três trombones, Então, sendo assim, foram omitidas algumas notas dos blocos, dando prioridade para o som mais triádico, mais de tríade mesmo, exceto em alguns momentos onde temos a coisa de sétima, sétima da dominante principalmente. O baixo foi mantido, a percussão também, a percussão é interessante, que tem uns ataques de prato, em vários momentos tem um ataque de prato, sobretudo nas brechas, nos buracos da melodia. Vamos ter uma visão geral agora, uma visão assim, para falar dos saxofones, e os saxofones tem muita harmonização em bloco. Então, veja aqui onde tem essa, mantendo a metodologia que eu utilizei, onde tem essa linha, esse cochete, é harmonização em bloco. Então, na parte A, por exemplo, 99% é harmonização em bloco. Só um trechinho aqui, no finalzinho da parte A, é que está em oitavas. No mais, é harmonização em bloco, mantendo, é trabalhando principalmente com uma corda de quatro sons. Muitas vezes a harmonia está, uma harmonia que preza por sonoridades de tríades, mas, na harmonização em bloco, o arranjador utilizou notas que não pertencem, justamente para dar uma engrossada na sonoridade, tornar o som mais cheio. Normalmente, essas notas são sete, onze sextas, e às vezes segunda, eventualmente. Mas, nesses casos aqui, mais tradicionais, utiliza-se muita sexta. A parte B, tem um trecho aqui em oitavas, mas logo vem a abertura de vozes aqui, foi mantida. A região aguda do sax, na melodia, em muitos momentos, faz com que o arranjador, o Edson Cunha, optou pela posição aberta, o drop 2. E até outros drops também foram utilizados no decorrer do arranjo dele. Tá certo? Os trompetos e trombones, tem também harmonizações em blocos, utilizando algumas oitavas, principalmente nas notas mais graves da melodia. Então, por exemplo, essa nota aqui, é uma nota que, se fôssemos abrir vozes, harmonizar em bloco, poderia comprometer a sonoridade dos trompetos, por exemplo, e dos trombones, e, consequentemente, dos trombones. Ficaria muito grave. Então, nesses pontos aqui, onde tem o vale na melodia, as notas mais graves, A melodia, ela é composta como uma serra, tem altos e baixos, e picos e vales. Aqui é uma nota grave da melodia. Então, o que foi que ele fez? Ele deixou os trompetos em uníssimo. A mesma coisa acontece durante os outros momentos, onde há uma reexposição dessa ideia. E também, houve uma melodia, está aqui nos saxofones, e os trompetos e trombones fazem algo diferente. É uma simplificação rítmica aqui, para facilitar possivelmente a execução. Então, tem muitas semicolcheiras aqui, nas palhetas. Harmonia, né? Vou falar um pouquinho da harmonia. A harmonia dos arranjos que eu fiz até agora, que eu analisei e estou trabalhando, do Edson Cunha, é essa que aparenta ser o que está mais elaborado, os caminhos harmônicos. Você vê que tem um primeiro grau aqui, a música está em Mi bemol maior. Tem um Mi bemol maior. Tem um acorde de Mi diminuto, funcionando como um acorde aqui de passagem, para chegar no Fá menor. E a melodia também está sendo parte integrante dessas notas aqui. Mi diminuto, uma nota de passagem. Um acorde de passagem. Ao mesmo tempo, eu também tenho um substituto do Dó com sétima, né? Dó com sétima e nona menor, nona bemol. Depois vem o segundo grau, quinto grau, primeiro grau. Depois tem o quinto do quarto. Aqui o Mi bemol com sétima, indo para lá bemol, que é o quarto grau. Depois tem uma atividade harmônica maior, um ritmo harmônico mais intenso, comum dessas frases, né? Que servem de conclusão da parte A. Então, você tem aqui, tem um clichê bastante comum em vários tipos de música popular. É onde tem o primeiro, o sexto, o segundo, o quinto, o primeiro. Tá? Há uma intensidade aqui, um aumento do ritmo harmônico no final. Isso acontece com choro, acontece com jazz, acontece eventualmente com blues e outros tipos de música. Música popular, principalmente. Então, é a primeira vez que a gente vê aqui nos arranjos do Edson, esse aumento da atividade harmônica. A parte B, aí temos aqui o quinto grau, primeiro, quinto, de novo, primeiro, depois tem o quinto do quarto, novamente. Eu vou, depois aparece de novo, aparece um, aparece aqui um quinto grau, aparece aqui um tipo de quinto grau, aliás, isso aqui é o quarto grau menor. Eu coloquei a cifragem errada aqui. Isso aqui é o quarto grau menor, então é um, é um Lá bemol, Lá bemol menor. Lá bemol menor. Eu usei a cifragem errada aqui. Pronto, agora sim, tem um quarto grau menor, só nos metais, nas palhetas não acontece essa nota, mas só nos metais, só para dar um colorido. E nem na melodia, é nas vozes internas, ele provocou esse uso do acorde. E aí aparece mais uma vez o Mi diminuto e a música conclui no primeiro grau. Mas vamos colocar aqui uma vez para a gente ouvir se não dá tempo. Bom, aí repete, né? Eu vou colocar aqui a parte B, senão não dá tempo é de ouvir. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Essa foi a música Tamanduá, de José Constantino. E até o próximo. Valeu!